Não, mas a Arena da Floresta é um estádio que não tem essa característica de alçapão, né? Tem um bom gramado, é um estádio confortável, é um estádio confortável, o torcedor fica um pouco afastado. Quem sabe não vai ser aí que o torcedor vai fazer a sua exibição de gala, né Rodrigo? É verdade, acho que o importante é a vitória. O que falta para isso, Rodrigo? Fala para a gente aí. Acho que está buscando, eu disse na rádio ao final do jogo, acho que o primeiro tempo, nós poderíamos, se saíssemos aí com 1, 2 a 0, não seria nada de anormal. A gente teve oportunidade, o segundo tempo a gente teve também oportunidade, o volume de jogo foi muito grande. Eu acho que isso que tem que ser, se nós não estivéssemos criando, aí acho que a gente tinha que se preocupar. Mas o time está criando, né? Infelizmente ela não está entrando, mas está um setão só aí nas jogadas. Hoje o Roberto, ao fazer a leitura do jogo no final pela Rádio Clube, ele falou da situação do Luciano Henrique. Falou dos três gols que o País Sandu perdeu no primeiro tempo. O lance mais capital de todos, que foi o do Rafael, depois houve um do José, que ele perdeu o tempo da bola, e houve o do Luciano, aquela bola que sobrou para ele. Tudo lance direto de bola. Direto, e ele pegou errado na bola, né? Ele, o técnico, disse que o Luciano sentiu muito a perda daquele gol. Com toda a experiência do Luciano, eu transmiti o jogo da final da Copa do Brasil, lá na Ilha do Retiro, quando o Luciano Henrique fez o gol da conquista da Copa do Brasil no esporte contra o Corinthians. E é um jogador rodado, experiente, mas ele sentiu. É, mas o Luciano, ele é um grande jogador. Ele se cobra muito, ele sabe desse peso que ele tem, entendeu? Eu acho que o mais importante agora é a gente passar essa confiança para ele, que ele é importante para a gente demais. Então, a gente, o Luciano é um cara experiente. Hoje é um fator que contribuiu muito a entrada do Sandro e o poder de liderança que ele exerceu dentro do campo, a qualidade que ele mostrou que ele ainda tem. Como diz aqui os internautas, o pessoal do Twitter aqui, ainda dá um belo caldo do Sandro, né? É, lógico. E acalmou o time no final do jogo, ele prendeu a bola ali pela direita, segurou a posse de bola no ataque. Os 10 minutos finais praticamente não houve mais jogo, porque parava, né? Muito, os lances pararam o tempo todo. E o que era ótimo para esse adulto, exatamente. O que tinha mais é que realmente segurar. Houve um último lance que foi aquela cobrança de falta para a área, mas que a zaga afastou bem. Mas, no geral, os 10 minutos foram praticamente sem sustos. E acho que o Sidney também se destacou muito, o jogador que tomou a iniciativa, foi à frente. Apesar de bem cercado, mas ele foi muito à frente. E você viu como o Paes Andor acabou, né? Essa é a jogada do Luciano. O Paes Andor acabou da seguinte forma. Essa é a jogada do Luciano. É. O Thiago Potiguar com o Cãibre, o Sidney com o Cãibre, o Rafael de Feira. Dois ou três vezes com o Cãibre, pelo esforço. É pela disposição. Aí o Paes Andor já tinha queimado as três substituições, né? Ficou uma situação complicada. Houve até um momento que o Edito ia entrar no jogo, né? Aí no final entrou uma... Quando saiu o gol, aí ele ia ter que ir na hora do jogador. Eu confesso que na hora que eu vi aquela substituição, eu me preocupei. Porque quase sempre, esse tipo de substituição, né? De um atacante por um zagueiro em final de jogo, claramente para segurar resultado. Parece que acende ali uma faísca de azar, né? Quase sempre o time acaba punido. Mas ela foi providencial, porque eu acho que o setor defensivo do Paes Andor ficou bem mais sólido. Com mais marcação, até porque eles adiantaram mais gente nessa hora. Entraram mais dois atacantes. Você até lembrou o Rafael Davis, né? E levando alguma... Com mais resistência, mas a zaga do Paes Andor estava muito bem postada ali. O Alexandre Silva está perguntando aqui, Guilherme. Se jogar essa reta final na Cruzul, o Rodrigo pode responder, né? O Paes Andor está ficando com a cara do time de perigo. Aí é um ponto que eu queria que vocês chegassem. Porque a gente começou jogando no Mangueirão e foi até... O presidente até perguntou pra gente e tudo. E a gente queria... Como a gente tem uma equipe técnica, pra gente jogar no Mangueirão, que é um campo grande, um gramado bom. Seria até legal, mas acho que é unânime agora. A gente jogar do lado da nossa torcida, assim, é uma força... Ter o calor da galera, vai nos ajudar e muito. Então, o grupo inteiro, isso eu acho que eu posso falar, assim, propriedade. O grupo inteiro aí é unânime, assim. Você ia conversar com... Não, tem que jogar aqui dentro, tem que jogar aqui dentro. Chegou o momento de jogar aqui dentro. Isso é muito importante, que é... Tomara aí que... O gramado está ótimo, escutado. Está bom, está bom. O que a gente viu aí, né? Está muito bom, então... O Dan do Jurona está dizendo que não gostou da exibição, mas valeu o resultado. Gostou da vitória. Foi importante a vitória. Esse foi o lance que quase salvou. A sequência, né? O Fávaro salva lá e o Leandro Camilo salva aqui. E aí, na sequência, o gol. Cruzamento perfeito. Cabecinha. E o Wagner testou bonito. Guerreiro, hoje foi uma vitória na raça. Esse zagueiro Wagner tem a cara do Paysandu. Parabéns ao Papão e um abraço ao Rodrigo Ponte. Obrigado. Tem mais participação da galera. Quando os dirigentes vão fazer um time igual ao do Águia, ou do Paysandu, não quero ver meu leão só em 2012. Aí eu torcedei do Remo, né? O Paulinho lá da São Sebastião. O Papão tem time para chegar. É só ter garra. Isso a gente já comentou, o Roberto falou bastante, que são sempre jogos dificílimos. Não tem jogo fácil. A Série C é muito complicada. E o Paysandu vai passar por essa provação todo jogo. Não tem nada a se considerar. Nem mesmo a Araguaína, na última rodada, a gente já falou. É verdade. A gente já está bem preparado para saber que não vai ter moleza, não. Vamos ver outros momentos de alegria para o futebol paraense. Vamos conferir a Série D do Campeonato Brasileiro. Aqui na Supertela. Vamos ver. Vamos primeiro ver os gols. Depois a gente confere as telas. Começando com a vitória de ontem do Independente sobre o Sampaio Correia. Por 2 a 1. Vitória do Independente. 2 a 1 em cima do Sampaio Correia. Vitória importante, aliás, do Independente. Ontem o Independente venceu em casa. E hoje o São Raimundo venceu o comercial fora de casa. Venceu lá em Teresina. Aí os gols do Navegantão. Olha os gols. Presta atenção nos dois gols do zagueiro Adson. Os dois de cabeça, os dois de bola parada. Aí o primeiro. Testando bonito. E aí o segundo. Você pensa que é replay. Mas não é. É ele de novo testando. Vai fazer 2 a 0 para o Independente. O gol é até de a morte ali. É. E vai à loucura. Cobrança do Lima. Todas as duas. Todas as duas do Lima. E aí também de falta. E também de cabeça. O gol único do Sampaio Correia. Marcado pelo Marcos Vinícius. Ontem à noite lá no Naviador. Mas em uma semana, né? Os dois paraenses da Série B conseguiram dar uma... Já estão em segundo e terceiro lugar. É. Neste momento o Sampaio tem nove. O São Raimundo já é o segundo com oito. Nos critérios de desempate. O Independente oito, três, sete. Junto com o comercial. Mas está muito embolado, né? Olha, só para o 9, dois com o oito e dois com o sete. O assunto do jogo lá do Rio Branco. O Roberto Ramalho está assistindo o jogo pela internet lá em... Com Acre. Rio Branco. Está assistindo o programa. Está assistindo o programa lá. Ele está dizendo o seguinte. No lance da falta que originou o pênalti, não foi falta. Certo. Também. Ele acha que não foi pênalti. É. Não, acho que não houve falta no lance que originou. Ah, tá. E que abre o olho do Paissandu, pede ao Luiz Almar para não aceitar a bandeira de Rondônia. Nem local, porque a coisa é feia. Ela é complicada. Esse negócio de não aceitar. É aceitar para receber a pílula. É aceitar para receber a pílula. Vamos considerar, seguir na lógica das vitórias dos mandantes. O Rio Branco, mesmo perdendo, continua com 10. O Luverdense vai a 10. A Caixa do Foga fica com 11. É, não. Vai ter. Vai ser sufoco do mesmo jeito. Mas vamos continuar falando da Série B aqui, para a gente mostrar agora a vitória espetacular na estreia do Lúcio Santarém, do São Raimundo. 3 a 0 para a equipe do São Raimundo, em cima do comercial. Lembrando aí os resultados desta sétima rodada. Ontem o Independente venceu o Sampaio por 2 a 1. Classificação. O Sampaio tem 9, São Raimundo 8, Independente 8, 3 a 7, comercial 7. Então, neste momento, o Sampaio é o primeiro, São Raimundo o segundo. São Raimundo ia enfrentar. Enfrentaria, no mata-mata da segunda fase, neste momento, o Penharol, lá do Amazonas. Vamos lá agora para os próximos jogos. Domingo tem Sampaio comercial no Neuzinho Santos, às 4 da tarde. E na segunda-feira, dia 5, o São Raimundo recebe o trem, lá no Barbalhão, às 20 horas, em Santarém. E agora vamos falar desta vitória do São Raimundo. Vitória importantíssima dentro do Alberto Silva. 3 a 0 para o São Raimundo. Vamos ver o jogo. O Silva, Silninga, né? É, ninguém. Aí, o primeiro gol do São Raimundo. Sató. Sató. Limpou e bateu cruzado. Será que o Paysandu se saltou, viu? É. Ah, é? Aí, o gol do Velber. Olha a arrancada do Velber. É. Foi levando. Belo gol, hein? É. Aí, o gol do Velber. Ex-Paysandu também. Aí, o Velber. O Velber é o Velber. Não, vem São Paulo. Não. É. E aí, o gol marcado pelo Aldivan. Ex-Paysandu também. Também. Fazendo 3 a 0 para a equipe do São Raimundo. Que vitória, hein? Bela vitória da equipe do São Raimundo. Placar construído no primeiro tempo. São Raimundo volta para a briga. Vocês aí imaginavam, vocês estão aí nesse converscote, imaginavam esta vitória. Pegaram o gol do Velber ali, esse segundo gol ali, eu estou achando que não é o Velber. Não, mas eu acho que é assim. O Velber não tem aquele cabelo e não está tão pressando e também não tinha esse cabelo. Não, não, mas é. Isso aí, a gente vai rever o lance. Eu vou falar, o que eu não imaginava, eu estava torcendo para o São Raimundo, mas 3 a 0 é surpreendente, né? É, não. Pelo equilíbrio até pela população. É um resultado atípico, né? Heroico, né? Heroico. Agora não interessa. Agora não está na briga. Você acha que é o Velber ali? É o Velber. Eu estou achando que não é, não. Te juro por Deus. É. Eu te juro por Deus que... Será que é o Daniel? Olha. Não parece ele, não. É, ouviu agora, hein? É. Vamos ligar para o Velber para perguntar para ele. Porque o Velber foi de seu esse gol, velho. Ele vai agradecer. Todo mundo disse que foi do Velber. Em todos os lugares, em todos os sites, o gol é do Velber. Todo mundo disse que é dele. Mas o Tomásio está dizendo que não. A informação do sítio, né? Então fica valendo a sua informação. Não, eu não sei. Eu vou ter ajeitado o cabelo, arrumado diferente. É, eu sei. Mas, sabe o que o pessoal... O pessoal vai... É, o pessoal vai fazer muito essa coisa do... E foi um golaço, né? Do cabelo, do penteado, né? Virou uma questão... O Rodrigo ainda não botou o moicano, mas tem um meio recuo aí. Foi da Zé, você tal. É meio militar, né? Mas é um estilo. É um estilo, né? Não dá para fazer essa copa agarada. Agora o Neymar sentou a picota dele, agora fica para o lado, se não está mais em cima, né? Agora, a situação no grupo é que todo mundo tem chance. Todo mundo. Está todo mundo colado. A diferença entre o primeiro e o quinto é dois pontos. Exatamente. Então, está todo mundo na briga. Na rodada do domingo, o Sampaio, por exemplo, pega o comercial. Eu acho que neste, no caso da Série B... A história do Sampaio, o Sampaio que tinha uma liderança folgada, já não existe mais isso. É. É um ponto. Quer dizer, então agora... Agora, o comercial também joga o título. O comercial perdeu semana passada o título do campeonato piauiense, né? Para o 4 de julho de Piripiri. E agora, eu acho que... Escoronou em casa. Deu uma... Olha, não tem torcida mesmo, não vai ninguém. Não vai ninguém. Até porque o comercial, ele é de campo maior. Está jogando em Teresina. É uma situação que o Águia viveu naquele... Naquela... Quando jogou em Belém. Jogou em Belém. O Marcelo do Papão não foi o Velber que fez gol. Esse cabelo não é dele. Vamos descobrir. Fávaro é o melhor do mundo, diz o Murilo da Cidade Nova. Os três melhores jogadores do Papão hoje, Alexandre Fávaro, Wagner e Rodrigo Pontes, são jogadores de raça e vibração. É o Pepe, o Pedro Teixeira. Eu incluiria o Sandro aí também, né? Eu incluiria o Rafael também. Rafael Oliveira pela vibração durante o jogo inteiro. Muito bem. Tomazão, vamos para o sorteio. Você já antecipou o premiado? Agora vale o Serpa Leão. Mas tem o... Vamos sortear depois. Serpa Leão agora é o Pedrinho. Então, o Pedrinho é o Pedrinho. O Pedrinho é o Serpa Leão. Já já para falar em Leão, a gente vai falar do Remo e vai falar também da Segundinha do Campeonato Paraense. A Segunda Divisão, já já para você. A Segunda Divisão, já para você. A Segunda Divisão. A Segunda Divisão.